Capítulo 6, O Gado Louvado seja Deus que criou os céus e a terra, e originou as travas e a luz. Não obstante isso, os incrédulos têm atribuído semelhantes ao seu Senhor. Ele foi quem vos plasmou do barro e vos decretou um limite, um termo fixo junto a ele. E, apesar disso, duvidais. Ele é Deus, tanto na terra, como nos céus. Ele bem conhece tanto o que ocultais, como o que manifestais, e sabe o que é ganhais. Nunca lhes chegou nenhum dos versículos de seu Senhor sem que eles o desdenhassem. E quando lhes chegou a verdade, desmentirão-na, porém, logo terão notícias do que escarneceram. Não reparam em quantas gerações anteriores a eles aniquilamos. Radicamulas na terra, melhor do que a vós, enviamos do céu cupiosas chuvas para as suas plantas e fizemos correr rios por sob seus pés, porém, exterminam-los por seus pecados e, depois deles, fizemos ressurgir outras gerações. Ainda que te tivéssemos revelado um livro, escrito em pergaminhos, e que o apalpassem com as mãos, os incrédulos diriam, isto não é mais do que pura magia. Disseram, porque não lhe foi enviado um anjo? Se tivéssemos enviado um anjo, e assim mesmo não tivessem querido, estaria, então, tudo terminado, não teriam sido tolerados. E se lhes tivéssemos enviado um anjo, tê-lo íamos enviado em figura de homem, confundindo ainda mais o que já era, para eles, confuso. Mensageiros anteriores a ti foram escarnecidos, porém, os escarnecedores foram envolvidos por aquilo de que os escarneciam. Diz-lhes, percorrei a terra e observai qual foi a sorte dos desmentidores. Diz-lhes, a quem pertence tudo quando existe nos céus e na terra? Responde, a Deus, ele imposa-se e mesmo a clemência. Ele vos congregará no indubitável dia da ressurreição. Porém, os desventurados não creem nisto. Também é seu tudo quando se encontra na noite e no dia, porque ele é o óleo ouvinte, o sapientíssimo. Diz-lhes, tumareis por protetor outro que não seja Deus, Criador dos céus e da terra, sendo que é ele quem vos sustenta, sem ter necessidade de ser sustentado. Diz ainda, foi-me ordenado ser o primeiro a abraçar o islam, portanto, não sejais-te os idólatras. Diz-lhes, temo o castigo do dia a ziago se diz obedeço a meu senhor. Quem for exímido, nesse dia, será porque Deus se apidará dele. Tal será um benefício evidente. Se Deus te infligir um mal, ninguém, além de ele, poderá remúvê-lo, por outra, se te agraciar com um bem, será porque é onipotente. Ele é o soberano absoluto dos seus servos e ele é onisciente, o prudentíssimo. Pergunta, qual é o testemunho mais fidedigno? Asevera-lhes, então, Deus é a testemunha entre vós e mim. Este alcorão foi-me revelado, para com ele ademostar a vós e aqueles que ele alcançar. Osareis admitir que existem outras divindades conjuntamente com Deus? Diz-lhes, eu não as reconheço. Diz ainda, ele é um só Deus e eu estou inocente quanto aos parceiros que lhe atribuís. Quanto aqueles a quem concedemos o livro, conhecem isso, tal como conheceram seus filhos, só os desventurados não creem. Haverá alguém mais iníquo do que quem forja mentiras acerca de Deus ou desmente os seus versículos? Os ínicos jamais prosperaram. Recordar-lhes o dia em que combrigaremos todos, e diremos, então, aos idólatras, onde estão os parceiros que pretendestes nos atribuir? Então, não terão mais escusas, além de dizerem, por Deus, nosso Senhor, nunca fomos idólatras. Olha como desmentem a si mesmos. Tudo quanto tiverem forjado desvanecer-se-á. Alguns deles te escutam, porém, anuvíamos-lhes as mentes e ensurdecemos-lhes os ouvidos, por isso, não compreendem. E, mesmo quando virem qualquer sinal, não crerão nele, e até quando vêm a ti, vêm para refutar-te, e os incrédulos dizem, isto não é mais do que fábulas dos primitivos. E impedem os demais, apartando-os dele, o alcorão, mas, com isso, não fazem mais do que se prejudicar, sem os entirem. Ah, se os vires quando se confrontarem com o fogo infernal. Dirão, oxalá fóssemos devolvidos, à terra. Então, não desmentiríamos os versículos de nosso Senhor e nos contaríamos entre os fiéis. Porém, aparecer-lhes-á tudo quanto anteriormente tinham ocultado, no entanto, ainda que fossem devolvidos, à vida terrena, certamente reincidiria em lançar mão de tudo quanto lhes foi vedado, porque são mentirosos. Dizem, não existe outra vida além da terrena e jamais seremos ressuscitados. Se os vires quando comparecerem ante seu senho, ele lhes dirá, não é esta a verdade? Dirão, sim, por nosso Senhor. Então, ele lhes dirá, provai, pois, o castigo, por vossa incredulidade. Serão desventurados aqueles que desmentirem o comparecimento ante Deus, apenas se apercebendo da realidade quando a morte os surpreender repentinamente. Gritarão, ai de nós, por termos negligenciado. Porém, carregarão seus fardos às costas. Que péssimo será o que carregarão. Que é a vida terrena senão jogo e diversão frívola. A morada na outra vida é preferível para os tementes. Não o compreendeis? Sabemos que te atribula o que dizem, porém, não é a ti que desmentem, outro sim, é os versículos de Deus que o cínicos renegar. Já outros mensageiros, anteriores a ti, foram desmentidos, porém, suportaram abnegadamente os vexames e os ultrajes, até que nosso socorro lhes chegou. Nossas decisões são inexoráveis, e conheces a história dos nossos mensageiros anteriores. Uma vez que o desdêndo dos incrédulos te penaliza, vê, mesmo que pudesses penetrar por um túnel na terra ou acendereite ao céu para apresentar-lhes um sinal, ainda assim não farias com que crescem. Todavia, se Deus quisesse, teria orientado todos até a verdadeira senda. Não sejas, pois, dos incipientes. Só te atenderão os sensatos, quanto aos mortos, Deus os ressuscitará, depois, a ele retornarão. Dizem, porque não lhe foi revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes, Deus é capaz de revelar um sinal. Porém, sua maioria o ignora. Não existem seres alguns que andem sobre a terra, nem aves que voem, que não constituam nações semelhantes a vós. Nada omitimos no livro, então, serão congregados ante seu Senhor. Aqueles que desmentam os nossos versículos são surdos e mudos e vagam nas trevas. Deus desvia quem quer, e encaminha pela senda reta quem lhe apraz. Dizem, se o castigo de Deus vos açoitasse, ou vos surpreendesse a hora, e invocareis outra divindade que não fosse Deus? Dizei-o, se estiverdes certos. Qual? Tão somente o invocareis, se ele quisesse, concederia o que lhe imploráveis e então vos esquecerieis dos parceiros que lhe havíeis atribuído. Antes de ti, havíamos enviado, mensageiros, a outras raças, as quais atormentamos com a miséria e a adversidade, para a que se humilhassem. Se ao menos, quando nosso castigo os açoitou, se humilhassem. Não obstante, seus corações se endorcerãem e Satanás lhes abrilhantou o que faziam. Mas quando esqueceram as admostrações que lhe tinham sido feitas, abrimos-lhes as portas da prosperidade, até que se sentissem reguzijados pelo fato de haverem sido agraciados, então, exterminam-los subitamente e, a eles agora desesperados. E foi exterminados até ao último dos ínicos. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Diz-lhes, que vos pareceria-se Deus, repentinamente, vos privasse da audição, estigue-se-vos a visão e vos selasse aos corações. Que outra divindade, além de Deus, poderia restaurá-los? Reparem como lhes expomos as evidências e, não obstante, as desdenham. Diz-lhes, que vos pareceria, se o castigo de Deus vos açoitasse furtivo ou manifestamente? Quais seriam os aniquilados, se não os ínicos? Não enviamos os mensageiros, se não como alviçareiros e admostradores, e aqueles que criem e se amendam não serão presas do temor, nem se atribularão. Aqueles que desmentes os nossos versículos serão açoitados pelo castigo, por sua depravação. Diz-lhes, eu não vos digo que possuo os tesouros de Deus ou que estou ciente do incognossível, nem tampouco vos digo que sou um anjo, não faço mais do que seguir o que me é revelado. Diz-lhes mais, poderão, acaso, equiparar-se o cego e o vidente? Não meditais. Admostra com ele, o Alcorão, aqueles que temem ser congregados ante seu Senhor. Não terão, fora de, ele, protetor nem intercessor, quiçá, assim o temã. Não rechaças aqueles que de manhã e à tarde invocam seu Senhor, desejosos de contemplar o seu rosto. Não te cabe julgá-los, assim como não lhes compete julgar-te se os rechaçares, contar-te-ás entre os ínicos. Assim, nós os fizemos testarem-se mutuamente, para que dissessem, são estes os que Deus favoreceu, dentro nós. Acaso, não conhece Deus melhor do que ninguém e os agraciados? Quando te forem apresentados aqueles que crêem nos nossos versículos, diz-lhes, que a paz esteja convosco. Vosso Senhor imposa-se e mesmo a clemência, a fim de que aqueles dentre vós que, por ignorância, cometerem uma falta e logo se arrependerem e se encaminharem, venham a saber que ele é indulgente, misericordiosíssimo. Assim esclarecemos os versículos, para assinalar o caminho aos pecadores. Diz, tem-me sido vedado adorar os que invocais em vez de Deus. Diz, mais, não seguirei a vossa luxúria, porque é ó fizer, desviar-me-ei e não me contarei entre os encaminhados. Diz, ainda, a tenho-me a evidência emanada do meu Senhor, não obstante vós a terdes desmentindo. Porém, o que pretendes que seja apressado não está em meu poder, Saber, sabei que o juízo só cabe a Deus, que dita a verdade, porque é o melhor dos juízes. Diz, outra vez, se estivesse em meu poder o que pretendes que seja apressado, a questão entre vós e mim já estaria decidida, pois Deus bem conhece os ínicos. Ele possui as chaves do incognossível, coisa que ninguém, além de, ele, possui, ele sabe o eu há na terra e no mar, e não sei aí uma folha, da árvore, sem que ele disso tenha ciência, não há um só grão, no seio da terra, ou nada verde, ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Ele é quem vos recolhe, durante o sono, e vos reanima durante o dia, bem sabendo o que fazeis, a fim de que se cumpra o período prefixado, logo, a ele será o vosso retorno e, então, ele vos inteirará de tudo quanto houver desfeito. Ele é o soberano absoluto dos seus servos, e vos envia anjos da guarda para que, se a morte chegar a algum de vós, os nossos mensageiros o reculham, sem negligenciarem o seu dever. Logo, retornarão a Deus, seu verdadeiro Senhor. Não é, acaso, seu juízo? Ele é o mais destro dos juízes. Diz, quem vos liberta das trevas da terra e do mar, embora de perqueza ostensiva ou humildemente? Dizendo, se nos livrardes disto, contar-nos-emos entre os agradecidos. Diz, ainda, Deus vos liberta disso e de toda angústia e, sem dúvida, lhe atribuís parceiros. Diz, mais, ele é capaz de infligir-vos um castigo celestial ou terreno, ou confundir-vos em seitas, fazendo-vos experimentar tiranias mútuas. Reparem como dispomos as evidências, a fim de que as compreendam. Teu próprio povo desmentiu, o Alcorão, não obstante ser que seu conteúdo, a pura verdade. Diz, eu não sou vosso guardião. Cada mensagem terá um limite e logo sabereis. Quando deparares com aqueles que difamam os nossos versículos, aparta-te deles, até que mudem de conversa. Pude ocorrer que Satã te fizesse esquecer disso, porém, após a lembrança, não te sentes com os ínicos. Os tementes não serão responsáveis por eles, porém, seu dever, é lembrá-los, talvez-te-me a Deus. Distancia-te daqueles que tomam a religião por jogo e diversão, a quem iluda a vida terrena, e relembra-lhes que todo o óser será penitenciado pelo que cometer e não terá, além de Deus, protetor, nem intercessor algum, e ainda que ofereça qualquer resgate, não lhe o será aceito. Os ignóveis serão entregues ao tormento, pelo que cometeram, e terão, por bebida, água fervente e um doloroso castigo, por sua ignomínia. Pergunta-lhes, devemos, acaso, invocar em vez de Deus, a quem não pode beneficiar-nos nem prejudicar-nos? Devemos, depois de Deus nos haver iluminado, voltar-nos sobre os nossos calcanhares, como, o fez, aquele a quem os demónios fascinaram e deixaram-o atordido na terra, apesar de ter amigos que lhe indicavam a verdadeira senda, dizendo-lhes, vinde a nós. Diz, a orientação de Deus é a verdadeira orientação, e foi-nos ordenado submeter-nos ao Senhor do Universo. Pratiquei a oração e temei-o, pois sereis congregados ante ele. Foi ele quem, em verdade, criou os céus e a terra, e o dia em que disser, seja, será. Sua palavra é a única verídica, de, ele será o reino, no dia em que a trombeta soar. Ele é conhecedor do cognoscível e do incognoscível, e ele é o onisciente, o prudentíssimo. Quando Abraão disse a Eze, seu pai, tomas os ídolos por deuses. Eis que te vejo a ti e a teu povo em evidente erro. E foi como mostramos a Abraão o reino dos céus e da terra, para que se contasse entre os persuadidos. Quando a noite o envolveu, viu uma estrela e disse, eis aqui meu Senhor. Porém, quando esta desapareceu, disse, não adoro os que desaparecem. Quando viu desapontar a lua, disse, eis aqui meu Senhor. Porém, quando esta desapareceu, disse, se meu Senhor não m'á iluminar, contar-me-á entre os extraviados. E quando viu despontar o sol, exclamou, eis aqui meu Senhor. Este é maior. Porém, quando este se pôs, disse, ó povo meu, não faço parte da vossa idolatria. Eu me consagro a quem criou os céus e a terra, sou monoteísta e não me conto entre os idólatras. Seu povo o refutou, e ele disse, às pessoas, pretendes refutar-me acerca de Deus, se é ele que me tem iluminado. Sabei que não temerei os parceiros que lhe atribuís, salvo se meu Senhor quiser que algo me suceda, porque é o onicenciado meu Senhor abrange tudo. Não me ditais. E como rei de temer o que ídolo atrais, uma vez que vós não temeis atribuir parceiros a Deus, sem que ele vos tenha concedido autoridade para isso. Qual dos dois partidos é mais digno de confiança? Dizei-o, se o sabeis. Os fiéis que não obscurcerem a sua fé com injustiças obterão a segurança e serão iluminados. Tal foi o nosso argumento, que proporcionamos a Abraão, para usarmos, contra seu povo, porque nós elevamos a dignidade de quem nos aprar. Teu Senhor, ó Moamed, é prudente, sapientíssimo. Agraciamos-los com Isaac e Jacó, que iluminamos, como havíamos iluminado anteriormente Noé e sua descendência, Davi e Salomão, Jó e José, Moigés e Arão. Assim, recompensamos os benfeitores. E Zacarias, Iaia, João, Jesus e Elias, pois todos se contavam entre os virtuosos. Ismael, Eliseu, Jonas e Lote, cada um dos quais preferimos sobre os seu contemporâneos. E a alguns de seus pais, progenitores e irmãos, elegemos-los e os encaminhamos pela senda reta. Tal é a orientação de Deus, pela qual orienta quem lhe apraz, dentre os seus servos. Porém, se tivessem atribuído parceiros a ele, tornar-se-ia sem efeito tudo o que tivessem feito. São aqueles a quem concedemos o livro, a sabedoria e a profecia. Mas se estes, seus descendentes, os rejeitassem, mesmo assim, confiá-los-íamos a outro povo que não fosse incrédulo. São aqueles que Deus iluminou. Toma, pois, de seu exemplo. Diz-lhes, não vos exijo recompensa alguma, por isto. Ele, ou Alcorão, não é mais do que uma mensagem para a humanidade. Não aquilatam o poder de Deus como devem, quando dizem, Deus nada revelou ao homem algum. Diz-lhes, quem, então, revelou o livro, apresentado por Moisés, luz e orientação para os humanos, que copiais em pergaminhos, do qual mostrai algo e ocultais muito, e mediante o qual fostes instruídos de tudo quanto ignoráveis, vós e vossos antepassados. Diz-lhes, em seguida, Deus. E deixa-os, então, entregues às suas cismas. Eis aqui o livro bendito que temos revelado, confirmante dos anteriores, para que admostres, com ele, a mãe das cidades e todas as cidades circunvizinhas. Aqueles que creem na outra vida creem nele e observam as suas orações. Haverá alguém mais iníquo do que quem forja mentiras acerca de Deus, ou do que quem diz, sou inspirado, quando nada lhe foi inspirado? E que diz, eu posso revelar algo igual ao que Deus revelou? Ah, se pudesses ver os ínicos na agonia da morte, quando os anjos, com mãos estendidas, lhes disserem, entregai-nos vossas almas. Hoje, ser-vos-á infligidou de castigo afrontoso, por haverdes dito em verdades acerca de Deus e por vos haverdes em sobrevêcido perante os seus versículos. E com parcerais ante nós, isolados, tal como vos criamos da primeira vez, deixando atrás de vós tudo quanto vós concedemos, e não veremos convosco vossos intercessores, os quais pretendes fossem vossos parceiros, rompeu-se o vínculo entre vós e eles, e se vos desvaneceu tudo quanto inventastes. Deus é o germinador das plantas granifrasidas nucleadas. Ele faz surgir o vivo do morto e extrai o morto do vivo. Isto é Deus, como, pois, vos desviais. É ele quem faz despontar a aurora e quem vos estabelece a noite para o repouso, e o sol e a luz, para cómputo, do tempo. Tal é a disposição do poderoso, sapientíssimo. Foi ele quem deu origem, para vós, às estrelas, para que, com a sua ajuda, vos encaminhasseis, nas trevas da terra e do mar. Temos esclarecido os versículos para os sábios. Foi ele quem vos produziu de um só ser e vos proporcionou uma estância para descanso. Temos elucidado os versículos para os sensatos. É ele quem envia a água do céu. Com ela, fizemos germinar todas as classes de plantas, das quais produzimos verdescaus e, destes, grãos espigados, bem como as tamareiras, de cujos tal os pendem cachos ao alcance da mão, as videiras, as oliveiras e as rumazeiras, semelhantes, em espécie, e diferentes, em variedade. Reparai em seu fruto, quando frutificam, em sua madureza. Nisto há sinais para os fiéis. Mesmo assim atribuem como parceiros a Deus os gênios, embora fosse ele quem os criasse, e, necessariamente, inventaram-lhe filhos e filhas. Glorificado e exaltado seja, por tudo quanto lhe atribuem. Originador dos céus e da terra. Como poderia ter Prol, quando nunca teve esposa, e foi ele que criou tudo o que existe, e é onisciente. Tal é Deus, vosso Senhor. Não há mais divindade além de, ele, criador de tudo. Adorai-o, pois porque é o guardião de todas as coisas. Os olhares não podem percebê-lo, não obstante ele se aperceber de todos os olhares, porque ele é o onisciente, ós utilíssimo. Já vos chegaram as evidências do vosso Senhor. Quem as observar será em benefício próprio, quem se obstinar, é negá-las, será igualmente em seu prejuízo, e eu não sou vosso guardião. Assim dispomos os sinais para refutar os ínicos. Então, não poderão contestar-te, a não ser dizendo que tens tudo estudado, e para explicá-los aos homens que têm conhecimento. Segue, pois, o que te foi inspirado por teu Senhor, não há divindade além de, ele, e distancia-se dos idólatras. Porém, se Deus quisesse, nunca se teriam dado à idolatria. Não te designamos, ó Moamed, como seu defensor, nem como seu guardião. Não injurieis o que invocam, em vez de Deus, a menos que eles, em sua ignorância, injuriem iniquamente Deus. Assim, abrilhantamos as ações de cada povo, logo, seu retorno será a seu Senhor, que os inteirará de tudo quando tiverem feito. Juraram solenemente por Deus que, se lhes chegasse um sinal, creriam nele. Diz-lhes, os sinais só estão em poder de Deus. Porém, quem poderá fazer-vos compreender que, ainda que isto se verificasse, não creriam? Assim, confundimos seus corações e seus olhos, tal como fizemos quando disso duvidaram pela primeira vez, e os abandonámos, vacilantes, em sua transgressão. Ainda que lhes enviássemos os anjos, os mortos lhes falassem e congregássemos ante seus olhos toda a criação, nunca creriam, a menos que a Deus aprovesse. Pela mesma razão, temos apontado a cada profeta adversários sedutores, tanto entre os humanos como entre os gênios, que influenciam uns aos outros com a eloquência de suas palavras, porém, se teu Senhor tivesse querido, não o teriam feito. Deixa-os, pois, contudo quanto furjam. Que lhes prestem atenção os corações daqueles que não creem na vida futura, que se contentem com eles, e que lucrem o que quiserem lucrar. Diz, poderia eu anelar outros árbitro que não fosse Deus, quando foi ele quem vos revelou o livro detalhado? Aqueles a quem revelamos o livro sabem que ele é uma revelação verdadeira, que emana do teu Senhor. Não sejas, pois, dos que duvidam. As promessas do teu Senhor já se têm cumprido fiel e justiceiramente, pois suas promessas são imutáveis, porque ele é o óleo ouvinte, o sapientíssimo. Se obedeceres à maioria dos seres da terra, eles desviar-te-ão da senda de Deus, porque não professam mais do que a conjectura e não fazem mais do que inventar mentiras. Teu Senhor é o mais conhecedor de quem se desvia de sua senda, assim como é o mais conhecedor dos encaminhados. Comei, pois-te de tudo aquilo sobre o qual tenha sido invocado o nome de Deus, se credes em seus versículos. E que vos impede de desfrutar-lhes de tudo aquilo sobre o qual foi invocado o nome de Deus, uma vez que ele já especificou tudo quanto proibiu para vós, salvo se vos for desobrigados a tal. Muitos se desviam, devido à luxúria, por ignorância, porém, teu Senhor conhece os transgressores. Fugir do pecado, tanto confesso como íntimo, porque aqueles que lucram como pecado serão castigados pelo que houverem lucrado. Não com mais aquilo, concernente a carnes, sobre o qual não tenha sido invocado o nome de Deus, porque isso é uma profanação e porque os demónios inspiram os seus asseclas a disputarem convosco, porém, se os obedeceres, sereis-se idólatras. Pode, acaso, equiparar-se aquele que estava morto e o reanimamos à vida, guiando-o para a luz, para conduzir-se entre as pessoas, aquele que vagueia nas trevas, das quais não poderá sair. Assim foram abrilhantadas as ações aos incrédulos. De tal modo, estabelecemos líderes, em todas as cidades, entre os piores pecadores, para que assim conspira-se mutuamente, porém, só corromperam a si mesmos, sem o saberem. Quando lhes é apresentado um versículo, dizem, jamais creremos, até que nos seja apresentado algo semelhante ao que foi concedido aos mensageiros de Deus. Deus sabe melhor do que ninguém a quem deve encomendar a sua missão. Logo alcançará aos pecadores uma humilhação, ante Deus, e um severo castigo, por suas conspirações. A quem Deus quer iluminar, dilata-lhe o peito para o Islã, a quem quer desviar, por tal merecer, oprime-lhe o peito, como aquele que se eleva na atmosfera. Assim, Deus cobre de abominação aqueles que se negam a querer. E eis aqui a senda reta do teu Senhor. Já elucidamos as leis para aqueles que meditam. Obterão a morada de paz junto ao seu Senhor, porque ele será o seu protetor por tudo quanto fizerem. No dia em que ele congregar todos, e disser, ó Assembleia de Gênios, já seduziste bastante o homem, seus asséclas humanos dirão, ó Senhor nosso, utiliza-me-nos mutuamente, porém, agora, alcançamos o término que nos fixaste, então, ser-lhes há dito, o fogo será a vossa morada, onde permanecereis eternamente, salvo para quem Deus quiser livrar disso. Teu Senhor é prudente, sapientíssimo. Assim, damos poder a alguns ínicos sobre os outros, por causa do que lucraram. Ó Assembleia de Gênios e Humanos, acaso não se vos apresentaram mensageiros, dentre vós, que vos ditaram meus versículos e vos admostraram com o comparecimento neste vosso dia? Dirão, testemunhamos contra nós mesmos. A vida terrena os iludiu, e confessarão que tinham sido incrédulos. Isto porque teu Senhor jamais destruirá injustamente as cidades, enquanto seus habitantes estiverem desavisados. Para todos haverá graus concordantes com o que houverem feito. Teu Senhor não está desatento a tudo quanto fazeis. Teu Senhor é, na sua opulência, misericordiosíssimo, e, se Ele quisesse, far-vos-ia desaparecer e vos suplantaria por outros, tal como vos criou das gerações de outros povos. É inexorável o que está prometido e não podereis impedir, Deus. Diz, ó povo meu, fazei tudo quanto puderdes que eu farei o mesmo. Logo sabereis a quem corresponderá a última morada. Por certo que os ínicos não prosperarão. Do que Deus tem produzido em abundância, quanto às semeadoras e ao gado, eles lhe destinam um quinhão, dizem, segundo as suas fantasias, isto é para Deus e aquilo é para os nossos parceiros. Porém, o que destinaram a seus parceiros jamais chegará a Deus, e o destinado a Deus chegará aos seus supostos parceiros. Que péssimo é o que julgam. Todavia, aos olhos da maior parte dos idólatras, seus parceiros, tomaram fascinante o assassinato de crianças, a fim de os conduzirem à sua própria destruição, porém, se Deus quisesse, não o teriam feito. Deixa-os, pois, com tudo quanto forjam. Eles dizem que tal e tal gado e que tais semeadoras são proibidos, e ninguém deverá consumi-los, exceto aqueles, assim dizem, que desejarmos, ademais, há animais aos quais estão proibidos a canga e a carga, e sobre os quais, no abate, o nome de Deus não foi invocado, fujam mentiras acerca de, ele, o qual os castigará por suas invenções. Dizem ainda, o que há nas entranhas destes animais é lícito exclusivamente para os nossos varões e está vedado às nossas mulheres, porém, se a cria nascer morta, todos desfrutarão dela. Ele os castigará por seus dizatinos, porque é acento agudo prudente, sapientíssimo. São desventurados aqueles que, ENE acento agudo SCIA e estupidamente, matam seus filhos, na sua cega ignorância, e se descartam daquilo com que Deus os agraciou, fugindo mentiras a respeito de Deus. Já estão desviados e jamais serão encaminhados. Ele foi quem vos criou pomares, com plantas trepadeiras ou não, assim como as tamareiras, as cementeiras, com frutos vários sabores, as oliveiras e as romanzeiras, semelhantes, em espécie, e diferentes, em variedade. Comei de seus frutos, quando frutificarem, e pagai seu tributo, no dia da colheita, e não vos excedais, porque Deus não ama os perdulários. Ele criou para vós animais de carga, o outros, para o abate. Comei, pois, de outro com que Deus vos agraciou e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. Proporcionou-vos também, oito tipos, de rezes, em pares, um casal de ovinos e outro de caprinos. Diz, vedou-vos Deus os dois machos ou as duas fêmeas, ou o que estas levam em suas entranhas? Proporcionou-vos, ainda, um casal camelidio e outro bovino. Diz, vedou-vos Deus os dois machos ou as duas fêmeas, ou o que estas levam em suas entranhas? Caso estáveis presentes quando Deus vos prescreveu isto? Haverá alguém mais iníquo de que quem forja mentiras acerca de Deus, para desviar neciamentos humanos? Deus não encaminha aos cínicos. Diz, de tudo o que me tem sido revelado nada acho proibido para quem necessita alimentar-se, nada além da carniça, do sangue fluente ou da carne de suíno, uma vez que tenham sido sacrificados com a invocação nem abuso, se vir cumprido a isso, saiba que teu senhor o indulgente, misericordiosíssimo. Quanto àqueles que seguiram a lei judaica, vedamos-lhes os animais sulipedesite dos bovinos e ovinos, vedamos-lhes as gorduras, exceto as que estão no lombo, nas entranhas ou as aderentes aos ossos. Isso foi em castigo por sua iniquidade, porque somos veracíssimos. Se te diz mentirem, diz, vosso senhor é clementíssimo, porém, seu castigo, para os pecadores, jamais será contido. Os idólatras dirão, se Deus quisesse, nem nós, nem nossos pais, jamais teríamos idolatrado, nem nada nos seria avedado. Assim, seus antepassados desmentiram os mensageiros, até que sofreram o nosso castigo. Diz, tereis, acaso, algum argumento a nos expor? Qual? Não seguis mais do que com rectura se não fazeis mais do que inventar mentiras. Diz, mais, só a Deus pertence o argumento eloquente. Se ele quisesse, ter-vos-ia iluminado a todos. Diz, ainda, apresentai vossas testemunhas, para provarem que Deus vedou o que dizeis ter vedado. E se o declararem, não aceites as suas declarações nem te entregues a caprichos daqueles que desmentem os nossos versículos, não crêem na outra vida e atribuem semelhantes a seu senhor. Diz, ainda mais, vinde, para que eu vos prescreva o que vosso senhor vos vedou, não lhe atribuais parceiros, tratai com benevolência vossos pais, não sejais felicidas, por temor à miséria nós vos sustentaremos, tão bem quanto aos vossos filhos, não vos aproximeis das obscenidades, tanto pública, como privadamente, e não mateis, se não legitimamente, o que Deus proíbiu matar. Eis o que ele vos prescreve, para que raciocineis. Não disponhais do património do órfão senão da melhor forma possível, até que chega à poberdade, cede-lhe-ais na medida e no peso jamais destinamos a ninguém carga mais a que pode suportar. Quando sentenciardes, cedes justos, ainda há que se trate de um parente carnal, e cumpri os vossos compromissos para com Deus. Eis aqui o que ele vos prescreve, para a que mediteis. E, o senhor ordenou-vos, ao dizer, esta é a minha senda reta. Seguia e não sigais as demais, para que estas não vos desviem da sua. Eis o que ele vos prescreve, para que o temais. Havíamos concedido a Moigés o livro como uma bênção para quem o observasse, contendo a explanação de tudo, isendo orientação e misericórdia, a fim de que, os israelitas, crescem no comparecimento ante seu senhor. E este é o livro bendito que revelamos, ao mensageiro, observai-o, pois, e temei a Deus, que isso a ele se compadeça de vós. E para que não digais, o livro só foi revelado a dois povos antes de nós, o que fez com que permanecessemos ignorantes de tudo quanto eles estudavam. Ou digais, se o livro nos tivesse sido revelado, teríamos sido melhor iluminados que eles. Porém, já vos chegou uma clara evidência, orientação e misericórdia de vosso senhor. Haverá alguém mais iníquo do que quem desmente e desdenha os versículos de Deus? Infligiremos o pior castigo àqueles que desdenharem os nossos versículos, bem como àqueles que se ativerem afastado deles. Acaso, aguardam que se lhes apresentem os anjos ao teu senhor, ou então que lhes cheguem sinais de, ele? No dia em que lhes chegarem alguns de seus sinais será inútil a fé do ser que não tiver acreditado antes, ou que, em sua crença, não tenho agido com retidão. Dize, aguardai, que nós aguardaremos. Não és responsável por aqueles que dividem a sua religião e formam seitas, porque sua questão depende só de Deus, ao qual logo os inteirará de tudo quanto houverem feito. Quem tiver praticado o bem receberá o décuplo pelo mesmo, quem tiver cometido um pecado receberá um castigo equivalente, e não serão defraudados, nem um, nem outro. Dize, meu senhor conduziu-me pela senda reta a uma religião inatacável, é o credo de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou entre os idólatras. Dize, minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha morte pertencem a Deus, senhor do universo. Diz ainda, como poderia eu adorar outro senhor que não fosse Deus, uma vez que ele é o senhor de todas as coisas? Nenhuma alma receberá outra recompensa que não fora merecida, e nenhuma pecadora arcará-se-m culpas alheias, então, retornareis ao vosso senhor, o qual vos inteirará de vossas divergências. Ele foi quem vos designou legatários na terra e vos elevou uns sobre outros, em hierarquia, para testar-vos com tudo quanto vos agraciou. Teu senhor é destro no castigo, conquanto seja indulgente, misericordiosíssimo.